Pronto, encerrou o garimpo, não foi, Xena? Não. Encerrou o garimpo, agora ele vai subindo, vai pra casa. E eu tive uma crise de tosse. Terrível aqui de baixo. Mas não tô com tosse, foi tipo assim, uma falta de ar, engasguei, sei lá. Um pigarro na garganta. E é isso, pessoal, a gente já tá indo pra Utinga. Foi bom demais, meu final de semana começou sexta de tarde aqui, ó. E se encerra hoje, domingo à tarde, aqui, né? Em nome de Jesus. A minha negona agora gosta de mim. Gosta de tá com quequeda? Gosta, meus amores? Gosta, mas vocês vão ficar só mais vindo por aí, viu? Que eu vou pra Utinga. E olha... Olha... As meninas. Cada laranja gostosa. Daqui um dia vocês vão ver a gente fazer colheita de laranja pra entregar nas quitandas de Utinga, Bahia. Fé em Deus. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Aqui. Da turma do Vale do Sossego, Vida Verde. E eu tô, ó... Tô uma... Uma cidadã positiva, não tô? Não peguei na enxada, não. Mas peguei no balde. Eu até machuquei meu dedo. Já falei com carrapicho hoje. Olhei no maracujá, mas o de Nilson... Deu uma crise de tosse lá embaixo. Que eu tive que parar de fazer meus vídeos pra tossir. Bastante. Como eu já disse, não foi uma crise de tosse. Foi um pigarro enorme. Uma agonia. Na garganta. E é isso. E eu tô suada igual cuscuz, ó. Beijo, beijo, beijo. Beijinho, beijão. Cheguei no meu pé de jaca. Ou manga. Três pés de manga aqui em casa, já, ó. Porteirinha de casa. E agora a gente segue viajo para o Tinga Bahia. Ainda vou tirar aquele cobertor que eu botei pra tomar sol. Pra ficar gostoso aí. Sem ácaro, né? E o Vitor tá ali de boa, né, Vitor? Só de boa? Porque, gente, se esse gás de manga se pesa mais, ele vai quebrar. É, eu também tô achando que ele tá bem... Bem puxadão, ó. Bem caidão de peso de manga. Deixa eu dar tchau pro meu pé de caju. Cheio de caju maravilhoso. Servindo aqui de nutriente para os porcos. Galinha, passarinho e pra nós. E é isso, pessoal. Eu tenho vontade de não dar tchau, né? Agora, na hora que o Antônio inventou a tal de uma live, vocês não... Ainda bem que eu não tenho muitos seguidores pra ter visto meu susto, minha agonia. Mandando o Antônio desligar sem saber onde era que desligava. Vocês não fazem ideia da agonia que eu senti. Eu gosto dos meus vídeos assim. A live é pra quem... Primeiro que a internet não vai em todo lugar que eu vou. Quando eu pego o celular, vocês já viram que eu desço a ladeira, subo a ladeira, conversando, contando casos. E minha vida é essa. Eu não aguento ficar paradinha fazendo um vídeo ou uma live. Posso até ainda fazer. Mas isso é no futuro. Quando eu aprender. Quando tiver muitos seguidores. Mas até agora não levo jeito, não. Gosto assim, meus vídeos. Pra eu... Quando eu começo a fazer, ó que da hora. Que verdinho. Quando eu começo a fazer, não quero mais parar. Não quero mais parar. Mas é o jeito pra ir arrumar as coisas, pra ir pra casa, ok, Di? Ó. Beijo. Até breve.